Dani, a Félia estava colando a receita. Nossa, que eu estava de olho, é muita coisa. Estamos segunda-feira de manhã com mais um cookie fit hoje, uma sobremesa especial pra você que é maromba, pra você que é fortão, pra você... Formiga? E formiga também. Que gosta de um docinho e uma coisa fit. O que nós vamos fazer hoje? Hoje é um brigadeirão fit. Brigadeirão fit. De vó, sabe o que faz no micro-ondas? Brigadeirão fit. Então roda a vinheta que vai começar já, já. Vai! Dani, como é que faz esse bendito, gostoso, delicioso brigadeirão fit? Vai, Leite? Bom, esse brigadeirão vai... Quatro ovos. Quatro ovos. Quatro ovos. Uau. Três xícaras de chá de leite em pó desmatado. Pera aí, pera, pera. Ah, Matheus, para. Um delícia. Muito porco, gente. Eu sou um gato, eu bebo leite na tigela. Entendeu? Leite na tigela, só quero em pó. E aí? Três xícaras de chá de leite em pó desnatado. Tem que você, na sua casa, colocar dentro do liquidificador. Funciona muito melhor a receita. Funciona muito melhor a receita. Eu tenho certeza que ele ia me falar. O que mais? O que é isso? Seis colheres de cacau em pó. Cacau em pó, 70%? É. É o cacau do frade. Minha mãe falava. Não faz propaganda. É, não falei a marca, é o fradinho. Quatro colheres de adoçante culinário. Quatro colheres de sopa de adoçante culinário. De açúcar não, né? Adoçante culinário. Hummm. Hummm. E quanto de leite? Seiscentos ml de leite desnatado. Desnatado. Isso. Pode ser leite de soja, leite de amêndoas, leite de coco. Qual vai da sua preferência? Aí você vai ao leite. Leite, que tem intolerância a lactose, leite zero lactose. Deixa eu pegar o liquidificator. Mas pega aí, Dani. Esse licuador é um licuador fudido que só os caras do Masterchef tem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Enquanto bate, eu vou colocar a música do meu novo CD. O CD do Matheus Ceará, Com Menas Bunda. O CD que você pode comprar no meu site. Você baixa. Você não precisa nem esperar pelo correio. Já baixa na hora o link. Entre no meu site, mateuceará.com.br e compre o CD do Matheus Ceará, Com Menas Bunda. Agora você vai ouvir a música do Cuteu. Solta aí! Eu dei um tiro bem no olho do Cuteu. Eu acertei e põe no olhinho do Cuteu. Eu matei o coitado do Cuteu. E agora você que comeu o Cuteu. Eu dei um tiro bem no olho do Cuteu. Eu acertei e põe no olhinho do Cuteu. Eu matei o coitado do Cuteu. E agora você que comeu o Cuteu. A paz do Cuteu. Unte a sua forma ou com óleo de coco ou com margarina sem sal. Ô Dani, ficou meio grudado nas paredes assim, é normal? Não tem problema. É não? Unta a forma. Aí dá aquela despejex. Nossa, deu água na boca isso aqui. E o que não dá água na boca aqui nesse programa? Cola. E agora, Dani, o que é que faz? Bom, agora a gente vai colocar um papel lumínio em cima. Um banho-maria, um forno a 180 graus. Durante quanto tempo? 35 minutos. 35 minutos no banho-maria. Sabe o que é um banho-maria, né? Mostra aí a Maria tomando banho. Hummm, Dani, olha que delícia que ficou. Eu tô com água na boca, né? Eu tô com água na boca. Nossa. Tá cheiroso, né? Cheiroso pra caramba, Dani. Hummm, delícia. Posso experimentar? Gente, deve. Gente, tá sem moral, hein Dani? Não tá vindo mais nenhum convidado aqui. Nem a Bianca, nem o Diego, nem as pessoas que a gente gosta estão vindo mais aqui se alimentar. Gente, eu só vou comer porque o formiga daqui sou eu. Tá bom? Preciso experimentar mais, peraí. Tá bom? Só um pedacinho, peraí. Tá bom? Um pedacinho, pego metade. Tá bom? Tá bom. E aí, tá bom? Só um pedacinho. É, eu acho que ficou bom, né? Eu acho, só acho. E aí, que nota você dá? Dez. Show de bola, gente. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Eu tô viciada nesse brigadeirão. É maravilhoso. Né? Bocão. Uma delícia. É isso aí, galera. Manda pra gente receitinha aqui, ó. A gente faz aqui e arrasa. Não tem mais difícil. Uma delícia. Gostou dos nossos vídeos? Curte, compartilhe o canal. Fala pros seus amigos, seus inimigos. Chama a mamãe, vovó, todo mundo pra assistir os nossos clipes. Nossos vídeos maravilhosos, ele faz com o maior carinho pra vocês. Contamos com apoio cultural. Toy Show. Loja Geek. Entra lá, conhece. ToyShow.com.br. Entregue em todo o Brasil. Até semana que vem. Uh! Tchau, tchau.